Música Ah, é bom demais, as aventuras é fora de sério, né? Influenciamos bastante gente já, é gerro, meu gerro já comprou dois depois de mim, eu tenho três, meu gerro dois, meu irmão já tem dois também, tudo polário também até agora. A gente ficou louco pra chegar o final de semana, pra fazer as trilhas, pra poder dar uma aliviada no estresse. Música 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 Música